Presidente, atorado no município Dili Pronto, atorou-se que é cargo, bem-heira-governo, ralo-taçamba, vendedor-sira ou violência. E a terça-semana, a equipa agora está no município Dili, a operação no dia a rei, vendedor-sira, na B, continua a faça-sã, e a tempo cala, e a espaço público, Sira e a capital Dili. E a operação na equipa agora está no município Dili, consegue estraga, vendedor-sira, nessa sã e a carroçalara. Mas bem a atuação, se a equipa agora está no município Dili, ralo-presidente, atorado no município Dili preocupa, também lá concorda a tua povo ou violência. Tamba negra Goro Saldanha promete a tua sã e o cargo, nessa presidente, atorado no município Dili, bem-heira-governo, continuo ralo-taçamba, a povo ou violência. Nós precisamos de isso, mas antes de fazer a ordem, antes de fazer a ordem, isso é o luxo. Isso é o que eu quero. E eu vou repetir, Sr. Ministro, Sr. Excelente, nós temos que fazer a reunião, nós temos que fazer a reunião, nós temos que fazer a ministro, até que nós temos que fazer o ministério, porque o ministério é envolvente, a direção social, a Secretaria de Estado social, mas o ministro é o pessoal, o ministro. Mas nós é o senhor. A gente tem que cooperar, mas a cooperação não tem que cooperar. A coordenação não tem que corren. Então, agora, nós vamos nos informar. Quando nós vamos subir, nós vamos subir. Quando nós vamos alunos, nós vamos alunos. Ou a gente vai ser vítima, se está vítima, a gente vai descobrir a gente. Ou a gente vai ver a gente. A gente vai ver o serviço da vatinha. Desde o indonesio, o serviço de vatinha. Até que a gente quer ver o serviço. O serviço da vatinha. Agora, agora são os serviços. São as famílias, são os povos, são os serviços. São as coisas mudas, mas são as coisas mudas, não importa. São os filhos, são os serviços. Mas a gente tem que ter pedido de um serviço. Gregório Mões preocupa o recrutamento pessoal agora desde o município de Ilinibemai Husse, Ministério Estatal. Tem que ter responsabilidade a eu. A minha irmã não é a mãe, mas a minha irmã não é a mãe, a mãe não é a mãe. de novo eu vou entrar em dia de novo ao señor kutaro seatbeltor de novo tem que tente de equilibrado recruitment de balance largas-partys Parodid como a partir de A população da região, a grupo política não concorda. A gente tem capacidade de utilizar ela. A capacidade de termos técnicos, capacidade de funcionar, não é capaz de funcionar. Vamos fazer isso mesmo. Nós precisamos reforçar a lei da Comora. Agora é a gente precisa. Então, a gente precisa de uma lei. A gente precisa de uma lei da lei do mercado. A lei da lei da lei da lei. A lei da lei da lei da lei. A lei da lei da lei da lei da lei da lei. partilhador.